Bom dia! Começando mais um vídeo no canal. Ai, gente, eu fui tirar o corpo agora aqui, assim, ó. Pra mim. Pra ver se tá frio, não tem? Mas tá um frio lá fora. Tá um frio lá fora, que eu tô batendo os queixos. E a Peteleca tá aqui, né, Peteleca? A Peteleca hoje tá de castigo, gente. Ele não vai sair. A cara dele, ó. Ele vai se... Já piou, chamou a Mary, só não chamou a Camille. Porque ele vai ficar piando, né, Peteleca? Né, meu amor? Ai, gente, ai, gente. Ai, gente, se coçando, gente, ó. Ó, ó. Ó lá. Cadê? Ó, ó. Tá vendo? Ela tá se coçando, ó. Pera aí, gente. Deixa eu abrir a sua tela. Eu não vou abrir a da Peteleca, não. Eu vou abrir a sua. Ó. Mas ela fica só aqui dentro, né, gente? Ela não gosta disso aí. Mas a maçã. A maçã que já amadureceu, já. Acabei de limpar essas gaiolas. Acabei de lavar. Lavar, né? Lavar tudo. Lavei tudo. Tirei. E ela vê espelho. Vamos ver se ela tá sujou. Aí. Assim, né? Ai, meu Deus do céu. Aí, ela não sai, gente, ó. Ó. Ela não sai. O que é que ela quer sair, né, gente? Oi, Nery! Ai. Ó, gente, como... Ai, meu Deus. Como que a Mery fica pra pegar, pra pedir água, ó. Sai daí, Mery. Mery. Sai daí. Sai daí. Vai. Sai daí. Olha lá. Ela encosta do lado da vasilha, gente. Encosta do lado da vasilha e fica, Mery. 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 Ó, deixa eu botar água pra você. Ai. Esses meus bichos são inteligentes. São inteligentes, hein? Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai, Mery do céu. Você é linda, né, meu amor? Ó. Ai, eu coloco água pra ela. E ela toma. Bonitinho assim. A Mery só comeu o peixe. Só comeu o peixe. Só comeu o peixinho. Ah, Mery, sem vergonha, viu? Ah, Mery, sem vergonha. Bom, então é isso, gente. Viu, rapa, teleca? Vou botar piano. Bom, mas, então é isso. Ativa o sininho aí. Se inscreve no canal. Pro YouTube, eu quiser que tem vídeo novo. Então, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Só foi um vídeo curtinho mesmo. E eu vou ficar assim. Vou ficar assim. E espera que o YouTube vai avisar, tá, gente? Ele vai avisar. Aí o sininho vai fazer. Blam, 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 blam. Tchau. Tchau. Quer ver? Quer ver? Vai, vai, vai jogar, vai jogar. Quer ver? Vai cair. Vai cair. Ele tá puxando. Tá puxando. Tá puxando. Tá puxando. Tá puxando. Ele deixou. O sininho vai cair, ó. Olha. 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 O que que ele tá fazendo? Olha o que que ele tá fazendo. Olha. Olha o que que ele tá fazendo. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai se enroscar. O papel vai se enroscar. Se ele continuar desse jeito, ele vai, ó. Olha. Ele saiu, né? Do papel. Ele saiu. Se ele continuar, ele ia se enrolar todinho nesse papel. Ai, como ele iria, gente. Enquanto ele não cair, esse papel, ele não sossega. Olha lá. Vai derrubar o óculos também. Olha. Olha, 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 oi, 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 o Não, ele vai dar uma voltinha, depois vai aqui pegar o outro. Vai assim. 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 Vai assim.